Ao assistir a este ato soleno, o apreço nacional por um gesto de justiça e também por um sinal de unidade numa causa que é de todos. É indesmentível a realidade que a última década consolidou de maior e bem-sucedido envolvimento das nossas Forças Armadas nas missões de proteção civil. As mais variadas ao serviço de Portugal. Essa mudança histórica, ultrapassando visões anteriores que encaravam com reserva empenhamentos tidos processivos das Forças Armadas, numa área em que a sua experiência de planeamento e organização, de logística e de execução era e é essencial, essa mudança histórica, dizia, acentuou-se a partir de 2017-2018. E conheceu, no chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, Sr. Almirante António Silva Ribeiro, protagonista com visão, com entusiasmo e com consistência. É, pois, duplamente justo este reconhecimento, antes mesmo do termo do mandato do Sr. Almirante António Silva Ribeiro. Fica assim expresso que a gratidão da Liga, do seu Presidente, dos seus dirigentes, dos seus associados, é dupla. É institucional, porque dirigida às Forças Armadas como um todo, nas condecorações entregues ao Estado-Maior-General das Forças Armadas e a cada um dos três ramos, a Marinha, o Exército e a Força Aérea. É também pessoal, com natural destaque para o Sr. Almirante António Silva Ribeiro, mas abargando todas as fias dos três ramos das Forças Armadas, duas aqui presentes e uma representada. E para que a celebração fosse ainda mais abrangente, quis a Liga englobar na cerimónia e nas medalhas alusivas à Covid-19 o Comando Conjunto para as Operações Militares, o Comando Naval, o Comando das Forças Terrestres, o Comando Aéreo, o Hospital das Forças Armadas e o Laboratório Nacional do Medicamento.